No ano de 2021 nós teremos Esquadrão Suicida novamente, só que dessa vez é uma aposta muito mais interessante porque vai ser dirigido por James Gunn, que foi diretor dos dois Guardiões da Galáxia que a Marvel estourou de sucesso. Desta vez, Esquadrão Suicida dirigido por ele, nós tivemos a liberação do elenco total e do trailer principal, hoje no DC Fandome. Não importa como pessoas ele precisa de matar ao caminho. Ok, eu tenho. Não se sentirem como você sabe onde isso vai, porque você não. As soon as você tem uma sensação de o que vai acontecer, o que vai acontecer, James vem em... No! Everyone está explodindo, genitals, heads, arms, legs... É como um grande, grande, gráfico novel, que vem a vida. Isso é, por favor, o maior filme que eu tenha feito. E eu trouxe pra você a apresentação de todos os personagens que farão parte do novo Esquadrão Suicida, que não é uma continuação, não é um remake. É como se aquilo nunca tivesse existido e agora, vida nova. E aí eu vou te contar quais os atores estavam no Esquadrão Suicida anterior e continuaram, e todos aqueles atores que estão agora, mostrando também de onde é que vieram esses vilões, quais os seus poderes, e por que eles integram agora o novo Esquadrão Suicida. Seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia, eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou te contar todo o elenco de Esquadrão Suicida, o novo filme da DC, que vai estrear em 2021. Eu tô muito ansioso, eu inclusive mal consegui esperar de tanta ansiedade pra participar do DC Fandom, pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é um vídeo decupado, mostrando pra vocês quem são os atores que vão fazer parte do filme, e quais os personagens esses atores vão fazer. Eu vou começar claramente com Idris Elba, que fará o personagem Blood Spot. Ele é um dos inimigos clássicos do Superman, é um mercenário que não tem tantos poderes, ele basicamente tem habilidades com armas e vai integrar essa nova formação do Esquadrão Suicida. John Cena, que fazia parte do WWE, aquela luta livre que passava antigamente, fará Peacemaker. Peacemaker é um personagem da Charlton Comics, adquirido pela DC. As habilidades dele, ele tem tudo o que um ser humano teria no máximo. Então ele é o ideal de esportista, o ideal de velocidade, o ideal de combate, além de ser um excelente estrategista e perito em armas. Peter Krebald será Thinker, também conhecido como Pensador. É um vilão do Flash, do nuclear e do Batman. Ele é capaz de integrar sistemas com sua própria mente, manipulação mental e vários poderes derivados da telecinese. David Demistrian será Polk Dot Man, que é um inimigo inferior do Batman. Pra você ter a ideia, as bolinhas do traje do Polk Dot Man podem se tornar qualquer tipo de arma, desde armas a lasers a bombas. Nathan Fillion será T.D. K., um personagem obscuro, também mercenário e perito em combate. Pitten Davidson, ator de Brooklyn 99, será Black Guard. Ele tem habilidades com manipulação de energia. Michael Hooker será Svant, um gênio, grande vilão de Aves de Rapina. Flula Borg será Javelin, um vilão clássico do Lanterna Verde, com habilidades de combate, um engenheiro e designer de mísseis. Daniela Melchior será Ratcatcher 2. Inclusive, o Ratcatcher, na verdade, é um personagem masculino. Aconteceu um sex change aí no personagem. Ele é um vilão clássico do Batman, que controla ratos e utiliza gases venenosos para combate. A personagem apareceu como uma combatente armada, então provavelmente nós teremos uma versão um pouco mais rápida desse personagem. Steve Agui será King Shark, um vilão clássico do Flash. Ele é um super-humano com força, velocidade, estamina, invulnerabilidade, garras, telepatia. Ele nada com maior velocidade, respira dentro da água, consegue se comunicar com outros animais aquáticos. E o Steve Agui é um ator que não é só um ator comum, ele é um comediante. E isso é muito legal, porque uma das especialidades do James Gunn é incluir cenas cômicas muito interessantes, como a gente viu em todos os Guardiões da Galáxia. Então, a aposta em cima desse personagem vai ser muito grande, porque é um comediante muito legal e pode somar muito no elenco. Ainda no elenco novo, nós temos Meilin N.D., que é uma atriz fisiculturista. Ela será a Mongal, que é uma das vilãs de Superman. Ela tem uma fisiologia alien. E o que quer dizer que ela tem tudo que o humano tem, só que melhorado. Além de ser uma líder natural. Então, provavelmente, nas estratégias, ela vai ter o papel de liderança, competindo com Rick Flagg. Felizmente, no elenco, nós teremos So Soria, que será protagonizada por Alice Braga. É muito bom ver uma brasileira com destaque tão grande na indústria norte-americana e fazendo papel simultaneamente em Marvel e em DC. Eu, enquanto pessoa, nunca imaginei ver uma atriz brasileira fazendo filmes da Marvel e da DC ao mesmo tempo. Alice Braga também está no elenco de Novos Mutantes. Nós teremos também Sean Gunn, como Weasel. Weasel, existem dois vilões diferentes na DC que se chamam Weasel. Esse Weasel será especificamente o Doninha. Provavelmente vai ser desfecho cômico atrás de desfecho cômico. É um personagem muito parecido com Rocket, que o James Gunn trabalhou em cima e, assim, fez todo mundo amar Rocket e o Groove. E pra fechar o elenco monstruoso do novo Esquadrão Suicida, nós temos Viola Davis, é claro, como Amanda Wheeler. Ela vai repetir o papel. Só que dessa vez, gente, com certeza o Esquadrão Suicida vai funcionar muito mais, porque pegaram personagens que não são tão amados pelo público, pra que pudessem investir um pouco mais de leveza, poder matar os personagens livremente, porque alguns personagens a gente nem ama tanto. Então a Amanda vai poder fazer o que ela quiser com esses vilões. É óbvio que a gente vai ter o Marco e o Robby como Arlequina novamente, porque a Arlequina da Margot é muito boa, mas eu, como grande fã de Esquadrão Suicida, sei que a Arlequina das HQ, a Arlequina normalmente, e a Arlequina do Esquadrão Suicida, são coisas bem diferentes. Então essa Arlequina que a Margot vai apresentar no Esquadrão Suicida, eu tenho fé, principalmente pelo que eu tenho assistido das cenas, dos figurinos e tudo mais, que vai ser uma Arlequina muito mais má. E ela vai tomar muito mais o seu papel como vilã real, não como anti-heroína. Nas HQs da Arlequina ela é mais anti-heroína. Nessas HQs do Esquadrão Suicida ela protagoniza como vilã. Eu vou fazer vídeos ainda sobre a Arlequina especificamente aqui, sobre todos esses personagens e muito mais vídeos sobre Esquadrão Suicida. E eu ainda não terminei, mas antes de que eu termine, é muito importante que você clique aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like. Isso faz o canal crescer, isso ajuda a nossa propagação aqui pela plataforma do YouTube e me motiva a trazer mais conteúdo todos os dias aqui pra você no Nerdoterapia. Mas, continuando com coisas maravilhosas, com esse elenco delicioso, eu gostaria de contar pra vocês que Joey Kirtney também retorna como o Capitão Mumerangue. Eu amo o Capitão Mumerangue, ele é um vilão clássico do Flash. E o Capitão Mumerangue do Joey, eu só critico não ter o accent, que é o sotaque do personagem. O personagem é francês, então ele deveria ter um sotaque um pouquinho mais puxadinho ali, muito mais charmoso, exatamente como nas HQs. Tanto que a escrita das falas do personagem sempre tem um puxadinho, uma picadinha. Joel Kirtney será novamente o Rick Flagley. Rick Flagley é namorado da J. Moon, que faz magia, né? Enchantress. A Enchantress não tem sinal ainda dela no elenco. Esquadrão Suicida, eu fiquei muito feliz com essa nova formação. Eu esperava um pouco mais. Real, assim, real. Eu esperava que fossem investir em personagens que estão principalmente nos 952, que foram uma tentativa de resgate que ocorreu ali. O Pistoleiro a gente não vai ter de novo, apesar do Will Smith ter entregue um excelente trabalho no Esquadrão Suicida anterior, mas seria muito interessante ver o Pistoleiro novamente, porque a gente sabe que o Pistoleiro teve um romance com a Arlequina quando ela fez parte do Esquadrão Suicida. Seria interessante abordar isso, pra que depois pudéssemos dar seguimento na vida da Arlequina, do jeito que ela quiser, namorando com a Era Venenosa, e focando nas outras relações dela, que são muito interessantes também. Mas eu queria muito, tem dois personagens que eu queria do fundo do meu coração que estivessem no elenco do Esquadrão Suicida. Um é o Flash Reverso. O Flash Reverso, na minha cabeça, é o personagem mais carismático e humano que eu consigo entender. Ele foi vítima de diversas situações horríveis na vida dele, e isso fez com que ele se tornasse um vilão. Ele é um dos principais protagonistas do novo Esquadrão Suicida dos 952, e ele salvou a equipe inteira na primeira missão que ele fez. Eu queria muito que ele tivesse, eu acho que seria um personagem delicioso de ver no cinema, mas eu acredito que provavelmente, com o sucesso que vai ser esse novo Esquadrão Suicida, nós veremos ele. Outro personagem que eu adoraria ver é o Parasita. O Parasita, ele absorve energia de qualquer tipo de impacto, então ele é um excelente personagem pra estar perto de personagens humanos, como a Arlequina. Então, por exemplo, vemos um míssel, a Arlequina sempre entra, vai atrás do Parasita, e o Parasita capta aquela energia e fica mais poderoso. Então, assim, é um personagem que serve de escudo para os personagens humanos. Eu acho que seria muito legal. Infelizmente, não estão no elenco. Mas, mesmo assim, eu estou muito feliz que vamos ter um novo Esquadrão Suicida. Lembre-se de clicar aqui e se inscrever no canal. Todos os dias temos vídeo aqui no Nerd da Terapia, e teremos mais vários vídeos sobre o DC Fandom. Eu sou o Cal Oliver, e esse foi o Nerd da Terapia. Até amanhã!